É isso mesmo, Tatu. Duas mulheres foram flagradas com pedras de craque. Algumas das pedras, elas tentaram esconder da polícia na boca, quando aconteceu a abordagem. Tudo isso foi no Conjunto Sonho Meu. Tenente Sinardi tem detalhes. Tenente, como é que foi esse trabalho da Polícia Militar? É uma denúncia que levou os policiais até o local? Bom dia, exatamente. Na data de ontem, a equipe Rotam recebeu essa denúncia. Diante da informação, eles foram averiguar no local. Chegando lá, eles conseguiram abordar as duas mulheres. Durante a abordagem, elas ainda tentaram esconder algumas pedras de substância análoga a craque na boca. Daí, durante a abordagem, elas acabaram confessando que próximo ao local, ali, embaixo de uma árvore, teria mais alguma porção de drogas. Diante disso, foi feita a apreensão da droga e delas para os procedimentos cabíveis. É uma prática corriqueira esconder drogas nas proximidades, tentando ludibriar o trabalho da polícia, tentando ludibriar os policiais, sempre com poucas pedras, com poucas quantidades de entorpecente, para tentar dizer que é para o consumo. Mas a polícia está atenta a qualquer tipo de situação. Neste caso, localizou o restante da droga. Exatamente. A gente contou com a colaboração da população local também, que fez a denúncia. E foi constatado toda essa irregularidade, o ilícito penal, e foi encaminhado, então, para a polícia judiciária. Legenda Adriana Zanotto